Lula confirma a data do 13º salário do INSS. Veja quando chega a primeira parcela. O repasse extra beneficiará muitos cidadãos brasileiros. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, finalmente divulgou a data para o pagamento da primeira parcela do 13º salário aos seus segurados. O repasse extra beneficiará muitos cidadãos brasileiros. No entanto, diferente dos anos anteriores, a primeira parcela do 13º salário do INSS não será paga antecipadamente em 2023. De acordo com o calendário divulgado, o primeiro pagamento começa a partir de 25 de agosto. Dessa forma, na primeira parcela o valor pago corresponderá à metade do benefício, sem descontos. Já a segunda, prevista para ser paga a partir de novembro, representará outra metade do valor e poderá incluir deduções, como o imposto de renda. Primeira parcela do 13º salário do INSS, como dito anteriormente. A primeira parcela do 13º salário deve começar a ser paga no dia 25 de agosto. Assim como nos anos anteriores, o calendário de pagamento seguirá o número final do Número de Identificação Social, INSS, dos segurados. Confira o cronograma de pagamento dos beneficiários que recebem um salário mínimo. Final 1, 25 de agosto. Final 2, 28 de agosto. Final 3, 29 de agosto. Final 4, 30 de agosto. Final 5, 31 de agosto. Final 6, 1 de setembro. Final 7, 4 de setembro. Final 8, 5 de setembro. Final 9, 6 de setembro. Final 0, 8 de setembro. Vale informar que os segurados do INSS que recebem mais de um salário mínimo terão acesso ao benefício em outra data. Veja a seguir o calendário de pagamento desses trabalhadores. Final 1 e 6, 1 de setembro. Final 2 e 7, 4 de setembro. Final 3 e 8, 5 de setembro. Final 4 e 9, 6 de setembro. Final 5 e 0, 8 de setembro. Segunda parcela do 13º salário do INSS. De acordo com o calendário disponibilizado pelo governo federal, a segunda parcela do 13º salário deve começar a ser liberada no dia 24 de novembro. Assim como a parcela anterior, os pagamentos devem ser feitos de acordo com o INSS dos segurados. Calendário de pagamento dos beneficiários que recebem um salário mínimo. Final 1, 24 de novembro. Final 2, 27 de novembro. Final 3, 28 de novembro. Final 4, 29 de novembro. Final 5, 30 de novembro. Final 6, 1 de dezembro. Final 7, 4 de dezembro. Final 8, 5 de dezembro. Final 9, 6 de dezembro. Final 0, 7 de dezembro. Segurados que recebem mais de um salário mínimo. Final 1 e 6, 1 de dezembro. Final 2 e 7, 4 de dezembro. Final 3 e 8, 5 de dezembro. Final 4 e 9, 6 de dezembro. Final 5 e 0, 7 de dezembro. Quem recebe o 13º salário do INSS por lei, tem direito ao 13º salário do INSS quem, durante o ano, recebeu um dos seguintes benefícios. Aposentadoria. Pensão por morte. Auxílio doença. Auxílio acidente. Auxílio reclusão. Ficam de fora do pagamento do abono natalino os cidadãos que recebem o benefício de prestação continuada, BPC, e os que têm direito à renda mensal vitalícia. RMV. No primeiro caso, a isenção do pagamento se deve à natureza do benefício, que é assistencial e não previdenciária. Já o segundo, já está extinto. Como consultar. O segurado poderá consultar informações sobre o salário extra das seguintes formas. Site Meu INSS. Acesse o portal Meu INSS pelo navegador. Clique em Entrar com Gov.br. Procure a opção Extrato de pagamento de benefício. Aplicativo Meu INSS. Instale o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS. Faça login com os dados pessoais registrados na plataforma. Clique em Entrar. Selecione o botão Extrato. Central de atendimento 135. Também há opção de consultar as informações pela Central de atendimento do INSS, no número 135. Disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h, sem cobrança de taxas. Graduando em Engenharia Química, atua na função de redator do portal Notícias Concursos na aba de Economia. Terceiro de before. O que é o caso? Legenda Adriana Zanotto